Fala galera, sejam bem-vindos ao Retejus, está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial é a jurisprudência em teses número 210 que trata sobre os julgamentos com perspectiva de gênero 2, que foi publicado dia 4 de abril de 2023. Galera, antes de começarmos, vocês já sabem, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar 5 estrelas para a gente aí no Spotify e vamos lá galera. Tema 1. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Vídeo informativo de jurisprudência número 318, vídeo súmula anotada número 336 do STJ, vídeo jurisprudência em teses número 65, tema 19. Tema 2. É possível a remarcação de curso de formação ou de teste de aptidão física, TAF, em concurso público com o objetivo de proporcionar a participação de candidata gestante ou lactante à época de sua realização, independentemente de previsão expressa nesse sentido no edital. Tema 3. O estabelecimento de critérios diferenciados para a promoção de militares em reação das peculiaridades de gênero não ofende os princípios da igualdade e isonomia. Tema 4. A diferenciação de critério de altura mínima entre homem e mulher para ingresso, mediante concurso, nas carreiras militares, por si só não ofende o princípio da isonomia. Tema 5. Não é cabível o arbitramento de aluguel em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica e familiar, que, em razão da decretação de medida protetiva de urgência, detenham o uso e gozo exclusivo do imóvel que possuem cotitularidade com o agressor. Vídeo informativo de jurisprudência nº 724. Tema 6. O resultado falso negativo de exame de DNA realizado para fim de investigação de paternidade implica responsabilidade objetiva do laboratório por danos morais à genitora, pois atinge de maneira grave sua honra e reputação. Vídeo informativo de jurisprudência nº 660. Tema 7. É possível responsabilizar civilmente o laboratório que distribui medicamento anticoncepcional ineficaz, sem princípio ativo e, assim, frustra a opção de a consumidora escolher o melhor momento para a gravidez. Vídeo informativo de jurisprudência nº 380. Tema 8. É possível substituir a pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto por prisão domiciliar para presas gestantes ou mães de menor ou de pessoa com deficiência durante a execução provisória definitiva da pena. Vídeo informativo de jurisprudência nº 647 e 728. Tema 9. A concessão de prisão domiciliar a mulher com filho de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade de cuidados maternos, que é legalmente presumida. Vídeo artigo 318, inciso 5 do Código de Processo Penal. E Vídeo informativo de jurisprudência nº 742. Tema 10. É possível o indeferimento de prisão domiciliar às presas gestantes, mães de menor ou responsáveis por pessoa com deficiência, após juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência. Vídeo informativo de jurisprudência nº 765, 733 e 728. Tema 11. É possível substituir a prisão civil de devedora de alimentos em regime fechado por prisão domiciliar, pois a restrição de liberdade deve compatibilizar a necessidade de obter recursos financeiros para quitar a dívida alimentar em relação ao credor e a de suprir as necessidades básicas do outro filho, menor de 12 anos, sob sua guarda. Vídeo informativo de jurisprudência nº 763. Galera, chegamos ao final de mais um episódio. Se você curtiu esse episódio de jurisprudência em tese, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê 5 estrelas aí para a gente no Spotify e também não se esqueça de acessar as nossas outras plataformas como Instagram, Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Rumble e TikTok. Galera, é isso aí. Um forte abraço, bons estudos, até a próxima e tchau! Tchau!